Qual seria o melhor tipo de banana para diabéticos? Será que existe um tipo melhor de banana? Será que é um alimento saudável para diabético? Antes de responder essa importante pergunta, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou em dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a diabetes. Sou também autor do livro Best Seller, com o mesmo nome, que surgiu desse programa online lançado pela Editora Gente. E também criei uma linha de suplementação natural que já tem ajudado a devolver a saúde plena de você que é diabético, ajudando a controlar a diabetes, trazer mais energia e disposição dentro de uma alimentação inteligente. Seja muito bem-vindo ao meu canal, não deixe de curtir esse vídeo, coloque um comentário aqui embaixo, tá bom? Vamos espalhar saúde juntos, esse é o lema da minha missão, educação e saúde para diabéticos. Esse canal é para você, subscreva, ativa o sininho, para você receber aí os vídeos que são postados praticamente todos os dias às 8 horas da manhã. E também as lives que eu faço aí, geralmente no horário de almoço durante a semana. 3, 4 lives aí por semana. Uma oportunidade de você interagir comigo, tá bom? Fazer sua pergunta ao vivo. Seja muito bem-vindo a essa grande família de educação e saúde para diabéticos. E lembrando também que eu estou presente lá no Facebook, no Instagram, nas outras redes sociais, coloca aí Dr. Rocha, tem conteúdo diário exclusivo por lá também. Respondendo a pergunta, será que existe um tipo de banana que é melhor para quem é diabético, que é mais saudável? Resposta, independente de ser banana nanica, rosa, maçã, banana da terra e tantos outros tipos de banana que nós temos pelo Brasil afora, pelo mundo afora também, né? Brasileiros que moram fora aí do Brasil consomem banana, independente do tipo de banana. Anotem isso. Quanto mais madura for a banana, pior para você que é diabético. Porque vai ter mais frutose nessa banana. A banana tem muitas vitaminas, a banana tem fibra também, a banana tem alguns minerais importantes. Mas, a banana tem frutose. Quanto mais madura tiver a banana, maior a quantidade de frutose. E o pior, a frutose não aparece no glicosímetro. Não adianta. A frutose é um açúcar que não mexe com a insulina e que não mexe com a glicose puramente. A frutose vai direto para o fígado, é como se fosse o álcool. Ela inflama o fígado, ela vira gordura no fígado, ela inflama o corpo, ela aumenta a resistência à insulina. E esse é o maior, por isso que a frutose é tão traiçoeira para quem é diabético. Está presente em várias frutas doces, qualquer fruta doce tem muita frutose. A banana muito doce você tem que tomar cuidado, porque não dá nem para testar direito. Agora, a banana verde não é para comer banana verde, tá? Estou falando da banana verde. Se você cortar ela em pedacinhos e congelar, ela é um excelente pré-biótico. O que é isso, Dr. Rocha? A banana verde você pode bater com morango, pode bater com abacate, pode bater com outras frutas. Que não são muito doces, que são gordurosas, como o próprio abacate, o óleo de coco. Quando você faz isso, morango, frutas azedinhas, o próprio açaí, a polpa de açaí pura, sem açúcar. Quando você usa a banana verde, ela se torna um alimento para as bactérias saudáveis da sua flora intestinal. Ela é um pré-biótico. Aí ela já se torna um excelente aliado da saúde do diabético. A banana verde não é para ser consumida verde, porque ninguém consegue comer banana verde. Você pode congelar ela em pedacinhos, colocar em porções e bater aí com a sua abacatada, com adoçante, morango, açaí e outras frutas que são saudáveis para diabético. Tá bom? Frutas de baixo índice glicêmico. E não bata com leite, por favor, que tem açúcar também. Bata com água. Ou bate no leite de coco ou leite de amêndoas não adoçado. Aí você vai ter um aliado poderoso. Olha só, a banana pode ser um vilão, se for muito madura. E se for verde batida aí, como pré-biótico, um aliado poderoso para a saúde do diabético. Você sabia disso? Coloca seu comentário aqui abaixo. Utiliza a banana verde cortadinha, congelada, para alimentar a sua flora intestinal. Eu falo isso muito no meu programa online, Diabetes Controlada. Se você quiser conhecer, vou deixar um link aqui abaixo. Tem um link também da minha suplementação natural. Vamos conversando. Não deixe de curtir. Deixe seu comentário aqui. E um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho